Olá, pessoal! O nosso vídeo hoje vai ser pra passar pra vocês algumas dicas de como eu estou colorindo essa coroa no livro Season, da Hannah Carzon. Antes de mais nada, pra fazer esse efeitinho aqui de alto relevo, eu uso tinta Metal Color, da Acrylex, tá? E também, antes, eu trabalho um pouquinho com lápis de cor pra fazer o fundo. Como que eu faço esse fundo? Eu vou mostrar, assim, bem rápido o meu jeitinho de colorir metais, tá? É uma coisa muito simples mesmo, o meu jeitinho de colorir é bem básico. O que eu trabalho bastante é o fator de luz e sombra. Eu vou fazer aqui uma representação rapidinha pra vocês. Esse trabalho tá sendo feito lá pelo Facebook e em meu grupo de colorir, né? E pra quem não conhece é o Estação das Cores, em que eu trabalhei esse desenho aí, essa ilustração, em todos os sentidos. Fundo, as abelhinhas também, e aqui no canal mesmo ainda tem dois vídeos, né? Explicando nuvem e explicando as abelhas. Quem não conhece, dá uma passadinha, uma viradinha aí pra trás nos outros vídeos que vai encontrar, tá? Eu tô usando aqui o Prismacolor, você pode tá usando qualquer lápis de cor, desde que ele seja um pouquinho macio. E mescle bem, né? Então, eu começo trabalhando aqui algumas hachurinhas. O mais importante nessa hora é que essas hachuras, elas não deixem aquela marca branca ao centro e sejam bem irregulares, tá? Então, aqui, olha, eu venho fazendo as hachuras. Isso aqui eu fiz lá na coroa, nos pontos em que incidiam mais luz, tá? Eu faço primeiro isso com o dourado, ok? Depois eu faço com o prateado. Sempre fazendo hachuras, sempre. Por quê? Porque o aço escovado, ele tem filetes de luz entre as tonalidades que compõem. Então, fica muito interessante tá fazendo esse tipo de colorido usando esse sistema aqui, tá? Obviamente, esse é meu jeito de fazer metal, mas existem vários outros também muito bacanas. Agora, eu vou fazer no sentido oposto. Eu fiz primeiro na horizontal, agora eu vou fazer na vertical. colorindo e preenchendo com um pequeno degradê aqui, utilizando o lápis 90%, tá? De cinza, da caixinha de Prismacolor de 150 cores você encontra. Senão, você pode estar usando sépia mesmo que dá certo. É o PC1067, tá bom? Eu vou fazer só um degradêzinho bem rápido aqui, olha. Não deixando também as faixas que eu falo. Porque a natureza, ela tem a sua irregularidade, né? Embora haja essa incidência da luz, também existe esse fator de ser irregular. Ela não faz aquela camada toda certinha, tá? Nos dois lados, ok? Então, aqui, olha, você vai fazer a mesma coisa no sentido oposto, ó. Fazendo um degradêzinho, tá? Isso tudo vai ser mesclado, então... Não é problema. Agora, eu volto com o meu dourado, de novo, fazendo mais um pouquinho de hachura, ó. Então, vai ficando um pontilhado lá pro fundo do colorido, muito interessante. E não fica nada retinho, fica bem do jeitinho que eu gosto, né? Ó, dos dois lados eu faço isso, tá? Pronto, ok? Assim. E agora, eu venho com o meu branquinho e passo somente aqui no centro, olha. Tá? Só aqui nesse centrinho. Isso aqui eu fiz pra fazer o fundo da coroa. O metalzinho dela. Ó, passo aqui no centrinho. Novamente, venho com o dourado e começo a fazer mais um pouco de hachuras. Nota que é um trabalho bem de formiguinha, né? Bem de formiguinha mesmo, ó. Tá? De novo, venho com o meu douradinho aqui, ó. Vai ficando bem irregular essa parte aí da luz, tá? Ok? Agora, com o bronze. O bronze é PC 1028. E você vai apoiar a sua mãozinha aqui, olha. E deixa a mão bem levinha mesmo. Se quiser, pode pegar aqui na metade do lápis. E você vai passar aqui por cima dessa região onde eu passei o lápis branco, ó. Tá? Por quê? Porque vai dar esse efeitinho aí da luz, olha. Tá vendo? Que bacana. Tá? Fica bem realista esse tipo de jeitinho aqui. Não fica aquela coisa brancona, né? No meio. Que isso que não fica bacana num colorido. E aí, se a região for cilíndrica, por exemplo, for um vaso... Ou mesmo esse bracelete que eu tô imaginando aqui, olha. Você vai fazer aí um pouquinho mais de degradê com o próprio cinza ou sépia, se você preferir. Ó, dando um pouquinho de volumetria, tá? E foi isso que eu fiz lá na coroa no fundo, gente. Não teve nada de diferença. O que vem agora de graça do colorido mesmo é esse trabalho com a tinta que a gente vai tá fazendo agora, tá? Lógico que depois que você fez todo o seu trabalho, você pode vir com um blender aqui passando, deixando tudo bem lisinho e uniforme, tá? Isso aqui é só uma representaçãozinha rápida pra vocês poderem entender o meu trabalho, tá bom? Ok? Vamos voltar lá no livro, tá? Vamos pegar agora e fazer essa parte da coroa dela. Eu vou aproximar pra vocês verem. O trabalho fica completamente em alto relevo e bem brilhante, tá? Eu vou virar um pouquinho assim pra que vocês possam ter uma imagem melhor, ok? E vamos completar este colorido. Como que eu faço isso? Eu vou pegar um palitinho, afiar bem a pontinha dele e vou trabalhar pontilhismo nessa regiãozinha aqui, onde tem esses frisos, tá? Por que que eu faço isso? Antes eu passei até uma canetinha dourada aqui, fica bacana fazer isso. Mas, quando eu crio essa textura aqui, fica mais realista, entendeu? Eu gosto mais de fazer assim, esse pontilhismo, tá? Deixa eu virar mais um pouquinho pra vocês poderem analisar. Muitas pessoas, pode ser que não gostem de estar trabalhando com a tinta. Pode estar fazendo também pontinhos com a própria colinha glitter, que fica bem legal também. Inclusive, uma das coisas que eu gosto de estar fazendo é usar essa colinha glitter depois que a tinta tá completamente sequinha, tá? Porque vai dar um pouquinho mais de brilho, vai causar aí uns pontos de luz muito interessantes. E fica bem legal. É só isso mesmo, gente. Não tem assim... As pessoas, às vezes, olham um colorido e falam, nossa, como que você fez isso? É super fácil, tá? A única coisa que você tem que tomar cuidado é de estar preenchendo bastante essa regiãozinha que tem o friso, sem aparecer aí o traço da ilustração. Porque se você deixar aparecendo, não fica tão bacana. Tanto que eu vou ter que passar mais uma camada aqui, olha, porque, infelizmente, o meu ainda tá aparecendo. Eu gosto que fica bem preenchidinho mesmo. E vai fazendo todos esses pontinhos até que termine todos esses frisos aí. Por fim, eu peguei caneta glitter, fiz algumas pedrinhas, né? Com a própria canetinha glitter. E, depois que eu usei a caneta glitter, eu usei a caneta de 3D, com efeito 3D. Porque essa canetinha, depois que ela seca, ela fica um pouquinho em alto relevo. E, como eu falei na live pra vocês, eu acho muito legal tá fazendo desse jeitinho, tá? É isso, galerinha. Se vocês tiverem qualquer dúvida durante as lives, deixa lá nos comentários do grupo Estação das Cores, que eu vou ter um prazer gigante em tá respondendo, tá? E me marque aí, se vocês acompanharam e quer tá tentando fazer desse jeitinho aqui, me marque pra poder tá curtindo junto com vocês, né? O trabalho sempre fica mais divertido quando a gente faz em equipe. É bem bacana fazer. E aí, olha, eu fui preenchendo, tá vendo? Olha, entre todos os espacinhos aqui do friso, ó, tá? Pode fazer com pincel? Claro que pode fazer com pincel, com boleador. Enfim, pode fazer de várias maneiras. Ele fica assim, altinho, tá? Olha que bonito que fica, ok? E aí, depois, pra deixar mais brilhante essa rainha ter aí um glamour, né? Eu venho com a minha própria colinha glitter, tá? Agora, eu vou virar um pouquinho aqui, olha. E nesses pontinhos de encontro aqui, olha, eu ponho alguns pontinhos e deixo secar bem, porque é um material molhado, né? Se a gente ficar balançando o livro e tudo mais, ele vai esparramar, tá? Que fique bem assim, ok? Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu vou marcar aí uma live pra gente tá fazendo a pele dela. Mas, também vai ter esse resuminho de como tá fazendo esse contorno, por exemplo, do queixo. E o narizinho, eu quero dar uma ênfase nisso também, tá? A coroa vai ficando assim, olha, depois de seca fica muito bonito. E completa depois as pedrinhas com caneta glitter ou essa glazer, né? Que eu sempre mostro pra vocês na live. Ela tem esse efeitinho aqui molhado, 3D. É da Sakura. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Este é só um resumo mesmo da live. E, em breve, a gente vai voltar com os vídeos completos aqui no canal. Fiquem com Deus. Uma linda semana pra vocês. E obrigado. E não esquece de curtir aí pra ajudar na divulgação do canal. Um grande beijo.